Fala, inscritos do canal do Quero Apostar. Antes de mais nada, avisar que os vídeos de palpites voltam no dia 12 já, beleza? Estava aqui descansando, começo de ano e tudo mais, me preparando que a gente vai ter muitas novidades aqui no canal. Eu queria gravar esse vídeo com tripé, tudo certinho, mas eu não achei a ponta aqui. O escritório ainda está um pouco bagunçado, então vai em formato de vlog mesmo. E hoje saiu uma notícia bombástica que pode impactar na rápida regulamentação das apostas pelo governo Lula. Então, se você quer ficar por dentro do que aconteceu, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like enquanto eu rodo a vinheta para poder explicar para vocês tudo o que está rolando. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tinha nada de aqui para mais um vídeo. Vamos lá entender o que aconteceu para ter um sinal claro de que a regulamentação das apostas está prestes a acontecer. Vou contar para vocês a história, tá? Ano passado, ao final do ano, terminou o prazo da Lei 13.576 que havia regulamentado as apostas esportivas. E essa lei, ela havia dado um prazo de dois anos que era prorrogável por mais dois anos para que fossem definidas as regras desta regulamentação. Pois bem, passou os dois anos, como de praxe no Brasil as coisas atrasaram, abriu o prazo que era o de extensão, de mais dois anos, e também venceu esse prazo. O Jair Bolsonaro, nos últimos dias do seu mandato, ele se recusou a assinar o decreto de regulamentação, que havia até uma minuta já pronta pelo CECAP e tudo mais. E o que aconteceu? As apostas continuam no mesmo limbo. É o que tem hoje, né? A situação... Não é nem uma zona cinzenta, porque a zona cinzenta é sem regulamentação. Mas o que tem é a situação anterior. As casas de apostas fixadas no exterior, fornecendo seus serviços aqui para os brasileiros. Pontos que a gente tem como negativo. A falta de geração de empregos, né? Que poderia ter as casas de apostas aqui. Toda a receita do jogo poderia ser investida em outras áreas e tudo mais. E também, principalmente, em relação à proteção do jogador, né? Em políticas de jogo responsável, das propagandas que a gente tem infestadas aqui e tudo mais. E também no suporte, caso tenha algum problema aí com as casas de apostas. Ponto positivo que muitos enxergavam é a questão do fato da tributação. Embora o fato de pagar ou não pagar o imposto de renda, ele independe da regulamentação da atividade. Você é obrigado a pagar os impostos que você tem com a sua atividade. Tinha coisa de recolher na fonte, tudo mais, coisas que os apostadores sempre temeram bastante. E hoje, a gente teve uma mudança muito grande, que foi a Receita Federal incluindo no rol aí de impostos e de códigos para recolhimento de imposto, o código 9197, que ele trata especificamente da contribuição das apostas de cota fixa. Eu vou colocar aqui toda a minuta dessa inclusão aqui para vocês poderem ler. Eu vou até afastar um pouquinho para deixar bem aqui para vocês. E nisso fala categoricamente que tem agora um dispositivo claro para quando a pessoa for fazer o recolhimento do imposto, ele ter o código específico para as apostas esportivas. Pense aqui comigo, meus amigos. Se tem um código para você declarar o que você recebe aí de apostas esportivas, é porque eles vão cobrar. E para eles poderem cobrar, o que eles têm que fazer? Eles têm que regulamentar. Então, esse é um indicativo muito claro, talvez o mais claro que a gente teve até hoje, de que o governo Lula, já no seu início, tem tudo para regulamentar as apostas esportivas. E vocês vão me perguntar quais as regras, como que vai ser, quanto que vai pagar de imposto e como vai ser tudo isso. Isso a gente vai ter que aguardar e não tem ainda como saber. O que é certo é que sim, na Receita Federal já tem o código definido para poder recolher as contribuições de quem faz apostas em cota fixa nas nossas apostas esportivas. Agora, o que deve se seguir, com muita probabilidade, embora no Brasil não possa se falar de certeza, é que a gente vai ter a regulamentação. Prazo, definição e tudo mais, a gente vai ter que esperar. Mas é uma notícia bombástica que merece ser compartilhada. E se você quer saber todos os detalhes, vou deixar o link da matéria aqui do site do Quero Apostar. E para você ficar por dentro de tudo que rola no Mundo das Apostas, você sabe, é só se inscrever no nosso canal. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Espero que não fiquem muito preocupados. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar aqui que a gente vai responder. Beleza? No mais, sigam a gente nas redes sociais. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Vídeo de palpites volta no dia 12, mas a gente vai ter muito conteúdo. Até lá. Valeu! E aí E aí E aí E aí